Boa madrugada galerinha, aqui é o Nilson, você está jogando com o Nilson, estou pegando aqui, vou pantear um top Começar com o frasco, continuando a série ali, desculpe lá pelos meus rages, é que eu acabei ficando um pouco estressado com a partida Eu acabo levando muito a sério quando começo a perder, mas enfim, vamos lá Começar a partida aqui, eu vou começar com o frasco cristalino para me dar mais sustain Embora eu vou estar enfrentando um azir no top E eu acho que isso vai me dar uma dor de cabeça Então eu vou começar aqui com bastante sustain para poder tacar bastante a lança nele e tomar cuidado Outra coisa Ou se não for o azir, provavelmente vai ser o Fizz Então, outra carinha que eu vou ter que tomar cuidado, porque o Fizz também é chatinho Então como eu estou peitando um cara mago, é capaz que eu vou ruxar aquela espadinha aqui Rex Trinker que vai me dar resistência mágica, que eu não tenho nenhuma nesse exato momento Beleza? Só colocar uma wardzinha aqui quando ele der 43 para proteger o head do meu bot E se for o azir é melhor, porque assim, no começo ele tem pouca mobilidade Ele vai pegar o W dele provavelmente, porque as outras habilidades dele do azir dependem Deixa eu mostrar aqui se eu consigo, não dá para ver a habilidade deles, mas enfim As outras habilidades dele dependem dele ter os guerreiros Então é bom gankar ele bem no começo Vou avisar até para o time aqui, tenta Aí Vamos ver aqui no que dá Então já vou wardar aqui E já vou correr para minha torre ali Torcer para eu não ter nenhum trouxa me esperando aqui Senão eu estou lascado e vou ter que gastar meu flash Tá beleza? Se vocês acharem Que está algum lagzinho aqui É porque eu estou Porque eu estou renderizando o vídeo do primeiro Do primeiro episódio Então vou farmando aqui Vamos ver Bem, ele não pegou o pulo Eu vou ficar tratando nele com isso daqui Até ele criar coragem de vir para cima de mim Enquanto isso eu vou farmando E ele vai perdendo o farm E eu estou com a... Tá vendo que eu já estou com a... Edge de ligada Então eu posso aproveitar para tentar trocar umas porradas com ele E enquanto isso ele vai ficar esperando Gank do jungle deles Pode ver que eu gasto pouca mana Ai, tomara que seja não Não é nosso Poxa vida Ah, double kill Ah, meus amigos Então Fique atentos para mais rage do new Late game Porque se continua assim Estamos lascados Você tem escape já? Não tem escape Tadinho de você Vem cá, toma mais uma flechada na cabeça Uma lança na cabeça Daqui a pouco a lança vai estar bem forte E aí eu combo e mato ele com o... Com o meu Ignite Ele vai precisar chegar aqui pertinho Quando ele chegar pertinho Ele vai tentar pular Fazer aquele... Aquelas coisinhas chatas dele Ele não deve ter pego o pulo ainda Eu só tenho que tomar cuidado com o Skarner vindo aqui Mas aí enquanto isso Eu ganho farm E ele não E aí eu ganho stun Ele vai ter que vir aqui pescar os creeps E aí ele vai perder Ó, agora o Skarner já foi ali mid Agora a rota dele provavelmente vai sim passar aqui pro top Então eu vou guardar Quando ele passar por ali eu aproveito Pra... Nabear o cara Cadê o I? O I tá ali Não gancou nenhuma lane ainda Tudo bem O bonde quando tá na torre Poucas pessoas conseguem farmar direito debaixo da torre E errei, feio Aí agora eu já começo a gastar meu frasco Pra eu manter minha vida e minha mana cheia Porque já tá acabando Ó, o Skarner já tá aqui Vamos ver aqui pra onde será que ele vai Mas ele não tem o negocinho de... Ih, o I foi debaixo da torre Vamos ver essa coisa Vai destruir todo mundo É isso que é problema de ser jungle Como vocês podem ver em outro vídeo Se o bot não ajuda Você não vai conseguir fazer nada Aqui o bot ajudou bem Só tem que ficar de olho Pra ver se o nosso amigo Skarner Não vem me encher o saco Ó, ele deu o pulo dele errado E aí ele vai ficar sem escape O problema é que ele avançou a lane Mas assim, por exemplo Aqui, geralmente quando o bicho tá com vida cheia Você consegue dar dois golpes Antes que ele seja destruído Se ele tá meio oriçado aqui Vindo pra cima de mim Quer dizer que o Skarner deve tá por perto Senão ele não seria corajoso A ponto de fazer essas bobalhadas dele Então tem que ficar esperto aqui Pra não perder Farm nem nada disso E aí enquanto isso eu vou tacando essa coisa dele Aí ele gastou o escape dele Só tô com medo do Skarnetabot Beleza Tem que ficar sempre de olho ali no minimapa Porque o cara apareceu Você vai pra cima Então agora ele voltou Será que ele voltou pra base? Se ele voltou pra base vai ser melhor Porque eu vou ficar aqui com um bom tempo de farm Não, não voltou Mas ele tá level 5 Que chato Eu vou tentar fazer ele pular Agora ele tá sem pulo Então eu bato um pouco nele pra ele fugir Porque eu estou sem mana Você viu como você gasta mana muito rápido? Por isso que eu trouxe o frasco cristalino Pra eu aguentar um bocado de porrada Agora eu tenho ult O que eu vou fazer? Eu vou recuar pra base Já vou voltar com Uma resistência mágica aqui pra aguentar ele Porque ele tá fazendo Ele veio com frasco também Por isso que ele também tava bem Tava bem aqui na lane Aguentando bastante tempo aqui Enchendo sempre a vida Ele veio com a mesma build que eu Então você pode ver Vendo a build do cara Você já sabe que o cara tem um pouco de noção Ou pelo menos tá treinando Pra ter um pouco de noção Então o que eu vou fazer? Empurrei a lane agora Pra ele perder essa wave Vou voltar pra base Não vou conseguir fechar minha hex trinker Mas eu consigo trazer alguns itens Que vão me ajudar um pouco em cara a ele Uma bota vai ajudar Porque ele é muito ágil Vou fechar um itemzinho aqui De resistência mágica Porque provavelmente Ele vai fazer build mágica E já venho com essa Com esse itemzinho aqui Pra dar um pouco mais de dano O que eu posso fazer também É tentar já fechar uma bota Que vai aumentar isso daqui Mas eu prefiro um pouco mais de dano Pra Pra me ajudar na lane E vou pegar uma sentinela aqui Pra Não ficar rendido Pro outro cara Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado agora É na hora que eu for entrar na porrada Porque ele vai vir com tudo Agora que ele tem ult Ó Ele comprou uma porrada de De poder de habilidade Então foi bom que eu vim com essa botinha Então aí mais pra frente Eu vou tentar fechar Hex trinker E a outra E a outro E o outro item O lado bom foi que Ele também tem ignite Então tem que tomar cuidado com pouca vida Perto dele E Que aí vai ficar fácil Vai ficar fácil Peitar ele O problema é que Mesmo ele tendo um bocado de mobilidade Eu ainda tenho uma certa vantagem sobre ele É só eu esperar ele pular Porque ele vai perder o combo dele O combo dele depende que ele pule E depois que ele Depois desse pulo dele Ele precisa Ele já teve que gastar As coisinhas dele Então o combo dele depende que ele pule E depois que ele dê O Q dele Que é um Uma esticada que ele dá Então só vou ter que tomar um pouco de cuidado Pelo menos já fiz ele gastar As poções Vamos ver se ele pula em mim aqui Ele tá louco pra atacar o Tubarãozinho dele Vamos ver Se ele ficar aquado Ele vai tacar Eu ainda consigo trocar um golpe com ele Porque eu tô com Com o barão O barão não Com a edge De pé Vamos ver o que ele faz Ele tá corajoso Tá corajoso Mas não deu nada Ainda bem Você viu que eu tô com proteção legal aqui Então não deu pra fazer muita coisa Aí pelo menos eu aguento mais porrada que ele É o que eu vou ver Scarner tá lá embaixo Vou encher aqui primeiro a minha vida Torcer pro Scarner não vir pra cá Vou botar uma ward Já tem minha ward aqui Se eu identificar que o Scarner tá vindo pra cá Eu pico a mula Se ele for esperto Ele vai vir aqui por trás Então eu ainda não gastei meu flash Vai dar pra dar uma fugida Tá vindo aí Malandrão Então eu já tô Com a vida mais ou menos alta Será que ele vai vir aqui? Uh, pegou! Infelizmente eu tava debaixo da torre E agora eu posso voltar até de ult Se eu quiser Com a estocada aérea Você viu que eu consegui peitar bem Mas mesmo assim ele me deu um combo bacana Que tirou muita vida Mas aí pelo menos agora Já saiu com a minha Hex Trinker E aí eu vejo como é que eles tão de mago Eles tem um, dois Tirando esses dois aqui O resto vai tudo me dar um bocado de dano mágico Aí o Scarner dependendo Vai me atacar mais forte Então por garantia Eu vou usar isso aqui também Pra aumentar Minha resistência contra esse garoto E vou voltar lá pra lane Com um pouco de sorte Eu consigo ultar bem na cabeça dele Levando em consideração Que ele já perdeu o ult dele Tá vendo que o alcance do ult É bem pequenininho aqui no mapa Eu tô usando um minimapa menor, né? Vocês viram que eu gosto de ter Uma visão boa do mapa Pra ver o que que tá acontecendo Infelizmente no Dota Não tem como fazer isso Aí ele correu Ele foi guardar ali É uma pena que eu não vi O Wii não veio gankar aqui Nem uma vez E pelo visto só foi gankar Uma vez, bot Então tem que tomar cuidado aí Porque jungle que não ganka É partida perdida, né? Principalmente se a gente Vai perdendo outras lanes A gente tá perdendo o bot Bem Não, até que o bot Tá matando Ah, o bot dele Tá matando bem Não o nosso Então vamos ver Scarner tá mid Então se o Scarner tá mid É hora de farmar Mais que eu fiz O Scarner foi mid Mas vazou Nossa, coloquei mauzão A Ward Vamos ver Não vi mais notícia Do Scarner Ele é bem provável Que venha por trás Eu podia tentar gankar Outra lane Mas o Azir ali Ele não avança muito Scarner tá bot É, ele agora começou A buildar armadura Então como ele começou A buildar armadura A hora agora é de Brutalizador É isso aí Se você acertou Parabéns A gente senta o brutalizador Nesses meninos Porque aí A gente vai obrigar Essas crianças Ah, o Wii tá esperando Ali pra invadir o cara Linda Linda aí Assim que é bom O jungle Corajoso Sem papas na língua Foi ali Destruiu Que nem Que nem sempre Então agora Aqui a gente já tem isso Vou fechar essa botinha marota E começar o meu brutalizador Vou deixar a mandíbula Um pouquinho mais pra frente Porque agora o negócio É boer a armadura Do garoto Ah não Israel Não faz isso não Garoto Vamos ver se eu consigo Ultar ali embaixo E fazer uma reviravolta Não vou conseguir Chegar tempo Não vou conseguir Chegar tempo Puta que pariu Tomara que eu não Dê kill pra ela Caramba Cadê o resto do time Puta vida Meu Acorda Puxa Que time de mirosca Olha isso Tá achando que eu sou igual Meu bot Pode vir Skarner aqui Que eu vou levar os dois Chega aí Chega aí Vem cá Vem cá Skarner Cadê você Seu bonzão Vem cá Tá me esperando Ih Errou Errou Coitado Coitadinho Errou Vai pra cima Vai pra cima Isso aí Vai pra cima Vamos sentar porrada Nesses dois Vamos lá Vamos lá Não deixa escapar não Ah tem torre aqui Ah Vai Dá nele Gostoso Isso aí Dá nele Vamos revirar a volta Aqui Ah e eu saí de lá Fiquei aqui ajudando O que acontece com o meu top Ah Desculpa galera Perdi meu top Fui ajudar bot Será que o I morreu Por aquele cara Não não morreu Mas ele foi lá E levou meu top Como se não houvesse amanhã Fiquei dando chase E aí ó Subiu sangue no zóio Pelo menos agora A gente conseguiu acompanhar A morte Dos caras Por isso que é bom Agora eu guardar Tudo que der Porque eu não tenho Torre pra onde correr Mas pelo menos Eu aguento Dar um porrado De porrada Desses carinhas Tabless Meter essa ward aqui E aí aqui Eu coloco essa outra Pra garantir Que não vai vir Skarner Me encher o saco Beleza Ainda bem que o I Tá aqui Pra mostrar Do que E ele foi bot Lá fazer a rapa Nas crianças Ele viu que tá fácil Agora é minha vez De levar a lane do cara Só Skarner Não vir aqui Me encher o saco Porra Pior é que minha torre Tava cheia Tá Eu tenho ult E aí Vocês voltam rapidinho Se eu devo ir ali Devo Ai não botei Cai 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 Agora a gente vai no Fizz E agora a gente vai em quem Cadê esses Rill Que não vem aqui Ah Ai fica difícil Agora eu vou vazar Agora vaza Agora vaza Agora não adianta Ai meu Deus Vamos ficar tomando poke Toma poke das duas agora Cacilda Matou a menina? Matou Poxa Eu fico desesperado Gente Vamos levar essa torre mid Cara eu vi Nami Eu achei que era um amigo meu Que tava jogando Vamos lá galerinha Mais uma torre pra gente E aí eu vou base Aí eu já fecho Brutalizador Você viu que o Rex aqui Me deu uma vida adicional No meio da porrada Isso aqui é muito legal Porque além de reduzir Te dar resistência De magia Você ainda ganha Um escudo Que te ajuda um bocado Aqui na hora que você estiver Trocando porrada com os caras Ó Já vou sair de cutelo Foi bom ali Entrar na porrada E ajudar os caras Então agora desse cutelo aqui Eu vou fazer uma coisinha Mais tank Tipo pegar uma coisinha De vida Que nem eu fiz lá no outro jogo Por que? Você viu que eles ficam dando kite Né gente? Ficam correndo Indo pra um lado Pro outro Então Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer agora Aquele item lá O Raduíno Pra poder Ah Nami Não morre de novo não Por favor Dez segundos pro meu ult E E aí com ele A gente já consegue Ufa Pegou Foi pra Biroska O problema Ah meu Deus Só faltou um Morreu todo mundo É isso aí time Por isso que assim Time é bom É quando joga em equipe Essa galera Tava jogando meio Ruizinho ali embaixo Mas talvez era Mais pelo pique Não tava acostumado A jogar com outro herói Mas você viu Como eles já voltaram Na partida A Nami Teve um controle De mapa Aqui sensacional Você viu como ela dominou Não nem se mexeu Perto dela Por quê? Porque ela tava em todas Ela jogou As bolinhas dela E ela acertou Ela tinha um bom esquema De skill Um bom combo de skill Então não tinha muito O que os caras fazerem Pra cima dela Então agora eu só vou pegar Um negócio de vida lá Que nem eu falei Pra aumentar Minha sustentabilidade Tipo eu conseguir Durar mais tempo Nas porradas E também Pra dar um slow Na galera Isso daqui vai me ajudar A trocar com os caras Que são o batedor Começar pelo cinto Do gigante E depois eu vou Pra esse daqui E mais 50 segundos Eu vou ter ult Eu vou tentar pedir ajuda Aqui pra gente Não perder o mid Porque senão já era 40 segundos Pra ir lá Se bem que Esse cara aí Consegue segurar bem É só ele não tentar Peitar os malucos Foi pra birosca Agora Agora mais 20 segundos A gente perdeu a torre Por um cara Vamos ver Pelo menos tem o Israel O Israel ali Que tá Conseguindo trocar bem Ali com a menina Será? Ah mas ele também Tá trocando debaixo da torre Uh delícia Conseguiu por um pouquinho Vamos correr lá Pra garantir Que ninguém vai Vai fazer nada E também levar essa torre E se precisar Mid Eu tenho ult Já de pé Pra poder ajudar Os caras lá Então com essa mobilidade Aqui já vai ajudar Um bocado Então Só ficou a Nami Pra trás É Tá Você viu aqui Que o dos creeps Os únicos Que conseguem me Quebrar minha égide É A carroça aqui Então vamos correr Porque eles estão Vindo pra cá Bem Se eles não estão Eles deveriam Daqui a pouco 2 mil Pra fazer o raduíno E isso daqui Vai ser bom Porque quanto menos Vida eu tiver Maior o meu dano Então você entra Na porradaria Entra no combate E quanto mais Os caras te focarem Melhor pra você Claro que se eles Derem um burst Absurdo Que acabe Com a sua alma Vamos entrar aqui No território deles Que aí E meter uma wardzinha Que isso vai ajudar Tentar pegar aqui O azir Tá aqui Deu TP Deu TP Pra perder a torre Dói né Ih bloqueou Hum Você não contava Com essa né Vamos Cuidado Ah não Não é nem não Nossa Nossa Eu tô Quicando Parecia um Coelhinho Pula pula Um bambi Tipo Saltitando Pela floresta Caraca Vocês viram Que bacana Ih vou morrer Pra torre Agora que isso aqui Vai me ajudar um pouco Com os porradeiros Inclusive tá que eles fujam Mas se bem que eles estão Trocando bem comigo Deixa eu só fazer um teste aqui Oh Não era bem esse teste Que eu queria fazer É meu mouse Não tá Pegando os atalhos Eu coloquei os atalhos Do mouse Pra funcionar Como isso daqui Só que pelo visto Não tá funcionando Depois eu vou ter que dar Uma ajustada Lá no No mouse Pra ver o que que é Esse barulhinho Aí eu não sei se entrou Mas foi eu desplugar E plugar o mouse Só pra Testar Vamos ver Se eu consigo usar a poção Ou será que é porque Eu tô cheio de vida Ah é porque eu só tava Cheio de vida Desculpa então galera Não dá pra usar a poção Quando tá cheio de vida Os caras lá jogam bem Eles também tem um monte De personagens Que tem um controle bom De área O Azira ali Me ultou bonito Eu fiquei quicando Mas foi tenso Eu tenho que pegar Os caras ali Que tão pra trás Ele me pegou Mas Até lá Ah não Caraca A gente tá com controle bom Você viu que sensacional Que essa Neyme fez agora Aquele ult dela Ela tirou todo mundo Da jogada Nosso time tá Pegamos um time Sensacional agora Acho que a Kite Quitou ali também Eles ficaram sem ter o que fazer É uma pena Nossa virou O meu time Saiu só o bagaço Eu vou tentar Acompanhar aqui E se algum deles Derem mole Eu vou pegar ele Sozinho E não vai dar pra pegar Ninguém sozinho Vamos só ver Se eles correm Pra cima de mim Se bem que eles vão Ficar correndo Pro poke do Israel Eles só vão perder vida Porque na hora Que eles conseguirem Encostar nele Ah que bonitinho Ela cantando Tive que dar uma falada Ali É aí Tá vendo É fogo né Ó Esse cara tá Tancão Só vem ver se eu pego A menina aqui Ah Vou morrer pra torre Ah não deu Eu dei mole Eu fico Fazendo os dramas Da vida real Aqui conversando Com o pessoal E Dei mole Debaixo da torre Só a torre Deu 800 de dano Pelo menos eu morri Pro Fizz O Fizz Tava jogando bem Pra caramba É foi o Fizz O Fizz jogou bem O problema é que Ali na lane no começo Que nem vocês viram É difícil você Aguentar um panteon Se você Porque assim O panteon depende Das skills dele O ataque dele Auto ataque Não é uma coisa Muito rápida Ele não tem um ataque Muito rápido Ele vai dar um ataque Por segundo aqui Tipo mal Um ataque por segundo Então Dá pra você Se você tipo Troca bem Você consegue trocar bem Com o panteon Sei lá Um Aatrox Aatrox consegue trocar bem Com o panteon Se você for jogar Contra ele de panteon Você vai pegar Tacar suas magias Voltar Mais rápido possível Pra você não apanhar Ou até contra um Wii Porque você viu O Wii não tem nem como Você escapar Ele deu O negocinho ali dele Ele já vai cair pra cima ali E descentar o sarrafo Acho que é o Q dele Que ele sai batendo Todo mundo Ele chega em quem ele quiser Então é meio que Tranquilo pro É meio que tranquilo Assim Tipo Combater um panteon Só tem que tomar cuidado Por exemplo O Fizz também depende Das skills dele O que eu recomendaria Se você for jogar Contra um Fizz Contra um panteon Entra com a sua skill Que dá mais dano Dependendo Tem que ver mais ou menos Tipo Qual que é o esquema Porque você tem duas skills Você tem o A sua passiva né Que dá mais ataque Tentando me ganchar De novo aqui O bom ó Que eu já mui bastante A armadura dele ó Ele desapareceu da tela Eu perdi Mas só nesse combinho aqui A armadura dele já foi moída Uh Caraca Quase Tem uma Ward dos caras aqui Toma cuidado Porque tá tudo escuro E a gente tá contra Só três aqui Vamos só ver O que eles estão aprontando Eu vou tentar Ultar aqui Onde será que eu vou cair? Então É Pô Até perdi a linha Do raciocínio O que eu tava falando Ah então Que ele tem bastante Armadura E com isso daqui Com esse ataque aqui Eu já consegui Moer bem A armadura dele Enfim Vamos lá Ah Dá um golpe nele Ufa Mas é meio chato Mas é meio chato né A Caitlyn Avacalhou aí Com a partida Dos caras E Fica meio triste Pro outro lado Também né Tipo Que nem quando eu fico Chateado Quando é contra O meu time Quando é no meu time Também tem que ficar Chateado pelo que Aconteceu do lado Os caras jogaram Bem pra caramba ali O Skarner Vinha gankar O Ah O Fizz também Por exemplo Esse pulo que o Fizz Usou aqui agora Esse pulo É bom pra escapar Então você pode Entrar com o seu golpe O seu Q Lembrando Você pode entrar Com o seu Q De duas formas Se você estiver de longe O Q sempre vai Da mesma distância De De movimentação Então o que eu gosto De fazer Na verdade eu gosto De entrar Com o botão De desviar Com o botão De desviar Dele Que é o Aquele pulo Lá de cabeça E depois Eu gosto De Ah acabou A mana Delícia Ah que eles começaram A dar chase No maluco ali Então Aí eu gosto Eu vou voltar E ver se aparece O Fizz aqui Então o Q dele Vai dar sempre A mesma distância Então o que eu acho Legal Usar ele pra fugir Então por exemplo Você entra Com aquela cambalhota Dele E cai um pouquinho Nas costas Isso daqui Que nem ele fez Ali agora E cai um pouquinho Nas costas do campeão Caindo nas costas do campeão Você usa o Q Pra fugir Porque como a distância Vai ser sempre a mesma Você vai pegar Uma vantagem boa Do Do adversário Então o que eu posso Fazer aqui Tem muito escudo Não tem muito escudo É legal fazer o que? Um pouco mais de dano Porque com mais dano É melhor Isso aqui é maneiro Vai fazer um estrago bom Em área ainda Vou fazer isso aqui Então você vê mais ou menos Como que tá a partida Se você tá aguentando Tá trocando bem Com os caras Faz mais dano Se você tá apanhando muito Vê que seu time Tá precisando de um cara Mais tanque Faz vida Faz armadura Vê a armadura Que tá precisando E vai pra cima Meu maior medo Era a Kate Mas a Kate Tá dando mole Tá avacalhando Com o time dela Então Aí A galera Tá enrolando Só a gente entrar lá E ganhar Porque já foi a partida Ah não Ó Já foi dois estaques ali Já ia agradecer os caras Pelo cito Pela Kate Bem galera É isso aí Acabou mais uma partida Aí de Com o Panteon Espero que vocês tenham Pego aí Alguma noçãozinha De como jogar Eu esperei tentar ajudar Um bocado aí Vocês Ah olha o que eu ganhei Mostra sua função favorita Ah beleza Então vamos Então lembrando Vamos dar uma reportada esperta Porque a menina aqui Tô Além de ser boca suja Tipo Ficou ofendendo o time O próprio time E foi E ficou FK Então é bom Sempre mandar aquela reportada Os caras Que jogaram bem Que nem você pega Aqui Esse vinagão Jogou bem Na verdade O time todo ali Foi um bom oponente Foram educados Jogaram numa boa Então você dá Uma recomendada O I Gankou pouco Mas ele Gankou e sempre foi Efetivo Então vou dar um Trabalho em equipe Aqui O Baramute Também Ele tava com Domínio bom De mapa Esse cara Que eu não vi Muito do jogo Dele Mas ele jogou em equipe Ele tava em todas As jogadas E claro Que o Israel Tava um bom A descer Ele tava indo Pra cima Tava Não era aquele A descer Que ficava de longe Só tacando as skills Que nem um bobão Então também Vou dar uma recomendada E espero aí Que nessa partida Vocês tenham um pouco De noção De como jogar o Panteão Essas duas modos Que eu mostrei aqui Pra vocês São normal Então não necessariamente Todo mundo aqui Tinha o mesmo Skill equilibrada Se você ir numa Ranked É um pouco mais garantido Que você vai pegar Uma galera do seu nível Embora tem muita gente Que é carregada No Ranked E acaba ficando Nível mais alto Do que realmente joga Eu vou colocar ali No seção de comentários Alguns jogos Perdão Alguns sites Que vocês podem consultar Pra ver build Mas eles estão todos em inglês Mas vale a pena Pelo menos Dar uma olhada Na cara dos itens Que vocês vão entender Mais ou menos E tem um que eu gosto Muito aqui Que é o Pro Builder Alguma coisa assim Depois eu ponho aí embaixo Que é Um que mostra Os jogadores profissionais Com quem que eles Andaram jogando E qual a build Que eles fizeram Aí assim A build A maioria das builds Muda muito pouco Mas esse pouco Que muda É essencial Principalmente Vem dos seus adversários Você vai ver lá Um cara que jogou De panteão Contra um time Que era mais tanque Ele foi lá E fez espada Do rei destruído Pô beleza Ajudou Ajudou o time Na forma Na posição Que ele jogava Com o time Que ele estava Jogando E o time Que ele estava Jogando contra Valia a pena Fazer Então é isso Que tem que ficar Atento Aí vale a pena Você dar uma Consultada lá E olhar O time do panteão Aqui Ele era o cara Mais tanque Então ele teve Que fazer Tipo armadura Fazer outras coisas Então você tem que ver Lá com mais ou menos Qualquer necessidade Ver os dois times O seu e do inimigo E ver o que vai ajudar mais Então por exemplo Na minha Só fechando aqui Já a build Falando pra vocês Eu fui Com aquelas runas Que eu já te mostrei Runa de dano E armadura por nível Que ia crescendo Como eu fui top Usei o flash incendiar Pra garantir algumas mortes O frasco cristalino Pra me manter mais tempo Na lane Porque ele regenera Uma mana Que bem ou mal Cada vez que eu usava isso Era uma lança a mais Que eu pude atacar O raduíno O presságio de raduíno Me ajudou bastante Eu fechei ele um pouco depois Quando eu já estava Com mais dano Porque eu não estava Precisando tancar tanto Os bichos do outro lado Não tinham tanta armadura Com exceção do Skarner Mas no começo do jogo Ele ainda não tinha feito Tanta armadura assim Pra conseguir ser efetivo Contra mim Então a primeira coisa Que eu fechei Foi a Hextrinker lá Pra depois fechar Uma mandíbula de mal-morte Porque eu estava jogando Contra um Fizz na lane Ter resistência mágica Contra o Fizz Era uma boa Então a bota Que eu fechei também Foi o Passos de Mercúrio Por quê? Porque eu tomava slow Eu tomava Tomava slow de quase todo mundo Tomava prisão de um Escudada do outro Então isso aqui ajudou um bocado A tenacidade ajudou um bocado Além de reduzir Os danos mágicos Que eu tomava Que eram As minhas maiores preocupações Assim Que era a do Fizz E os golpezinhos do Skarner Lá Que ele me tacava de longe Que era a minha maior preocupação Até porque poucas vezes Ele conseguiu chegar Pra me dar porrada Tipo Na mão mesmo Depois disso Eu vi que o Fizz Começou a buildar Armadura Na verdade ele comprou Uma armadura Pra fazer a zônia dele E aí Logo de cara Eu fui pra fazer O brutalizador O lado bom Foi o seguinte Numa dessas Eu vi que tava rolando Um teamfight Ali na frente do dragão Eu pulei lá E ajudei Eu ajudei o time Porque o time Já tava se dando Bem sozinho ali Mas de alguma forma Eu ajudei o time E ali eu já consegui Fazer grana suficiente Pra já fechar o cutelo negro Que Cutelo negro Como eu já falei Ele vai reduzindo A armadura dos caras A cada ataque básico Que eu dou Então eu ficava Enchendo destaque Os caras E E ajudou bastante Também pra peitar o Scarner O Scarner tem muita armadura E Também o trash Tava buildando A armadura Tavam ficando bem fortes Fora isso Aí como eu já tava Com um dano bom A maioria dos meus ataques Doíam bastante Minhas habilidades Doíam bastante Eu já Eu fui Pra fazer o Raduino Pra ter mais vida E também Pra aguentar mais tempo Dar slow nos caras Porque eles eram muito rápidos Você pega lá Um Fizz O Fizz Nos malabarismos deles Consegue correr bem rápido O Scarner também Tem habilidade lá Que deixa ele mais rápido Todo mundo tem flash Então o Raduino Ia ajudar um bocado Embora eu usei Pouquíssimo ele Como item mesmo De ativar Pra dar slow Nesses caras Porque logo que eu comprei Eu gastei Sem querer Tentando testar o mouse E aí Como eu já tava lá Quando eu fechei A mandíbula De mal mortos Que isso daqui Ajuda um bocado Porque como No caso A maioria das vezes Era eu ou ia Entrando na porrada Embora Todo mundo aqui Tava jogando super bem E tava Tinha um domínio bom De campo E a Nami Tava salvando Todo mundo Eu fechei a mandíbula Então assim Quando acabou Minha vida E abaixando Isso daqui Vai aumentando Muito o seu dano Isso daqui É muito bom Sempre que você Vai fazer um personagem Que for tanque Ou até não Porque assim É baseado na porcentagem De vida removida Mas eu digo tanque Por quê? Porque uma coisa É você ter 10% de vida E você Ter só 100 de vida Outra coisa É você ter 10% de vida E você ter lá 300 de vida ainda Tipo É a diferença De um ataque Aí pra você morrer Então Depende do personagem Então é bom Tomar cuidado Com essas coisinhas Porque tipo Se você tem muito A porcentagem de vida É menor Mas se você tem Muito mais vida Você aguenta mais tempo De trocação De porrada E consegue dar Muito mais dano Com essa menina aqui E aí como tava bem O combate E tava sobrando dinheiro Eu comprei um item aqui Que aumenta um pouquinho O meu dano Aumenta um pouquinho A regeneração de vida Isso aqui é legal fazer Pra alguns heróis Logo no começo Porque além de ajudar você A levar lane muito rápido Que não era um problema Pro panteão Porque o meu E Levava lane rápido Ajudava a levar lane Mas isso aqui é uma boa Também pra você Dar um ataque extra Porque assim Tipo Quando você ativa isso Ele dá um ataque extra Logo na hora que você ativou Ele já dá um dano Em área É pouco dano Mas ajuda muito Então É bem legal Aí eu fiz no final Só pra ter mais dano E aguentar Eu acabei mal usando Porque assim que eu fechei Esse item Já acabou a partida Infelizmente Porque a gente tinha Uma Kate lá Que avacalhou A partida Que tava bacana Todo mundo Tava meio equilibrada No começo Tava Embora Vocês viram Que eu tava conseguindo Farmar bem ali É porque O Fizz O Fizz Tá bem nerfado Assim eu acho É Quase todo herói Da counter nele Ele já foi um herói Muito bom Assim mas eu acho Que eles nerfaram um bocado E também É o combo dele Assim não funciona muito bem Contra o panteão Porque Ele precisa me dar um golpe Pra poder Me dar o veneno dele E ele não tava conseguindo Chegar muito perto Eu dei um haras Muito forte nele E minhas habilidades Acabavam me protegendo Contra ele Então Acho que foi O ponto principal Então eu espero Que esse guia aí De panteão Tenha ajudado vocês E se vocês Se ajudou É claro Não se esqueça De dar o joinha Embaixo Se quiser continuar Acompanhando as novidades Aqui do canal Não se esqueça De assinar Porque além Desses videozinhos Aí tutorial Ensinando a fazer Uma coisa ou outra No jogo Eu também ajudo A fazer jogos A desenvolver jogos Com Unity 3D Com outras Engines Como um Real Engine Se quiser Algumas coisas Mais simples Também Eu posso ajudar Ou se quiser Programar Hardcore Estamos aí Também Vou fazer um joguinho Em Python Que é Mais simples Para quem está começando E também Falou das novidades Do mundo Joguinhos Indies Muito bacanas Que nem o Aritana Que eu gostei bastante Acho que foi um dos melhores jogos Que eu joguei esse ano E jogos Lançamentos Qualquer outras Coisas que estão rolando Até jogos antigos Que eu gosto um bocado Podem aparecer aí No canal E é isso aí Galera Se tiverem qualquer dúvida Sugestões Comentários Fique à vontade Para escrever aí embaixo Eu tento responder Todo mundo Quanto antes Tem o Facebook Tem o Twitter Tem o Google Plus Você pode ir lá Assinar Dar um like Pedir para assinar o feed Porque você vai ser Sempre atualizado Seguir no Twitter Também Tudo que acontece De novidade aqui no canal Sai uma tweetada lá Quando eu vou ter Quando eu vou fazer As transmissões ao vivo Pelo Tweet TV Também Eu tweeto para a galera Sai uma mensagem No Facebook Sai uma mensagem No Google Plus Então é bacana Que você esteja ligado Em um desses canais Para você Ficar sempre atento O que está rolando Além dos vídeos É claro Que aparecem aqui no YouTube Tá certo? Aquele abraço galera Obrigado pela audiência Fui